Os 100 anos vão ser completados em 2025. Mesmo assim, já foi dado início ao reconhecimento por toda a jornada em um momento especial na fábrica da Laranjinha. Acompanhado da vice-prefeita, o vereador Bruno Cunha entregou a moção de louvor ao responsável por trazer para Blumenau a fábrica de um dos refrigerantes mais clássicos de Santa Catarina. E como presente do acaso, no dia também era o aniversário do seu Werner. Presente duplo, com direito a um parabéns. Com muita alegria, essa homenagem não é para mim, essa homenagem é para toda a nossa equipe, porque sem eles nada conseguiríamos fazer. Estamos no caminho dos 100 anos, acredito eu que o sucesso será maior ainda. E a tradição da Max William vem de longa data, todos acostumados a beber o refrigerante Laranjinha desde a mais tenra idade. É uma empresa centenária aqui do nosso município, a única, na verdade, que produz refrigerante aqui estabelecida. Foi muito bacana fazer essa conexão através da Marina e conhecer melhor essa história do seu Werner, do Otávio, da Natália. E parabenizar todos os colaboradores por esses 100 anos. E a gente veio aqui reconhecer a importância da empresa para o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade, desejar vida longa, conhecer melhor os planos que estão vindo para o futuro. E também deixar o nosso reconhecimento do poder legislativo, do poder executivo. E eu acho muito importante que a gente faça esse diálogo com as empresas e a gente ajude a divulgar, muitas vezes, as empresas, os estabelecimentos que tem na nossa cidade, que tem esse reconhecimento fora, que às vezes não são valorizados aqui. Então, assim, está na memória afetiva, está no consumo, está no dia a dia nosso e merece, com certeza, esse reconhecimento. O Otávio, filho do seu Werner, acompanhou toda essa história de perto e conta que a Max Willian foi fundada em Jaraguá do Sul e até hoje mantém o nome do fundador. É uma história que começou em 1925 com o seu Max Willian vindo da Alemanha, indo para Jaraguá do Sul e construindo essa marca. Depois, em 77, meu pai, o seu Werner, adquiriu a empresa e em 79 trouxe para Blumenau. E desde lá estamos aqui contribuindo com o desenvolvimento da cidade. Com muito orgulho que nós recebemos o reconhecimento da cidade, a única indústria de refrigerante em Blumenau. Eu tenho certeza que alguns desses produtos fizeram parte de algumas festas de aniversário na sua casa. Inclusive esse aqui, o mais tradicional, a laranjinha. E tenho uma curiosidade sobre ela. Sabia que essa cor vibrante é justamente porque as laranjas lá na Alemanha são dessa cor? Pois é, por isso foi mantido. E esse foi o primeiro produto da marca, fabricado pelo próprio Max Willian, lá em 1925. Essa receita é guardada até hoje às sete chaves. Hoje, com 90 colaboradores, a empresa produz mais de um milhão de litros de bebidas por mês. A linha de refrigerantes tem nove sabores. Duas de águas saborizadas, tônicas em cinco sabores, uma linha de energéticos e uma bebida alcoólica tipo ice em dois sabores. O foco comercial da marca é no mercado de Santa Catarina. Pensando em expandir o Parque Fabril e a variedade dos produtos, a empresa agora investe numa gestão profissional. A Natália veio com esse olhar no ano passado. Primeiro, o sentimento é de gratidão, depois o peso da responsabilidade de manter uma tradição de quase 100 anos viva dentro da nossa região. A laranjinha é um produto amado por todos, então a gente faz questão de manter isso. A laranjinha vai continuar sempre sendo a laranjinha. A inovação agora faz parte desse momento. A gente tá trazendo a evolução pra empresa, investimentos de equipamentos, ampliação de quadro de equipe e de produtos também vai ser a nova novidade nos próximos dias. Pra gente, assim, é amor, é sentimento de gratidão e a gente quer que a laranjinha esteja na casa de todos os catarinenses. E um pouquinho mais longe, quem sabe, né? E um pouquinho mais longe, quem sabe, né?